Hoje a gente vai ver algumas coisas sobre padrões, padrões de texto, reconhecimento de padrões, porque existe técnica para isso também, casamento de padrões, que é quando você justamente descreve um padrão e ele encontra a correspondência, e como essas coisas estão disponíveis para a gente, através de vários recursos, especialmente no shell do GNU Linux. Essas mesmas expressões regulares, essas mesmas técnicas que nós vamos ver aqui, todas elas são aplicáveis a outras circunstâncias além do shell, como por exemplo, o PHP implementa tanto o método de casamento de padrões através de expressões regulares, quanto outros tipos que nós vamos ver inclusive na aula de hoje, nós vamos começar a ver na aula de hoje. Então, esse é o tipo de informação que a gente pode dizer que é universal. Até editores de texto, fora do contexto de programação e tudo mais, até editores de texto costumam oferecer expressões regulares e outras formas de casamento de padrões nas suas buscas. O LibreOffice, por exemplo, trabalha com expressões regulares, o meu editor gráfico favorito, que é o Gene, também, o Emacs e o VI também têm esses recursos, e você pode usar para qualquer finalidade. Você vai escrever um texto, um romance, um poema, você vai lidar com documentos de texto na sua repartição, você trabalha em uma repartição pública, rejeque-se é aplicável onde quer que exista um texto e a necessidade de fazer buscas nesses textos. Está certo? Padrões de texto. Para entender o que são padrões de texto, já que eu falei que expressões regulares e as outras linguagens servem para a gente localizar, efetivamente, para a gente localizar textos, é preciso saber antes o que são padrões. E padrões são uma expressão da regularidade em qualquer coisa que a gente observe. Nós somos seres humanos. Na verdade, nós fomos evolutivamente preparados para identificar padrões. Não é à toa que a gente olha para uma tomada e acha que tem ali uma carinha, porque aquele seria o padrão, por exemplo, de um predador à noite, quando a gente está lá no nosso ninho, na árvore, ou debaixo da árvore, e dá de cara com dois pontos e uma curva. Isso é uma cara. A gente está programado para ver isso como um rosto, como uma face. E o nome desse fenômeno, inclusive, é pareidolismo. E as zebras também estão preparados. Imagina aquele monte de bicho listrado, todos eles com uma forma semelhante, e ainda assim a mãe consegue identificar o seu filhote no meio daquela bagunça toda e vice-versa. Ou seja, ele tem um leitor de código de barras nos olhos, mas eles conseguem identificar padrões distintivos de um animal para outro. Então, isso está na nossa natureza, identificar padrões. E a diferença aqui é que a gente vai trabalhar com textos. Textos são o dado que será trabalhado, o dado que precisará ser diferenciado dos demais quando a gente quiser fazer uma captura, quando a gente quiser fazer uma filtragem, ou simplesmente um casamento. O próprio UNIX, desde o seu surgimento, foi desenvolvido com a filosofia de tratar todos os dados como fluxos de texto. Não apenas como texto, mas como caracteres que são apresentados em sequência. Existe uma razão histórica para isso, que remonta aos terminais, aos primeiros terminais lá nos anos 50. Os terminais, quando eles começaram a ser utilizados com computadores, não eram equipamentos especialmente programados para isso, ou preparados, envolvidos para isso. Eram equipamentos eletroeletrônicos que vinham lá dos anos 30 do serviço de correios, do serviço de telégrafos. Eram máquinas de telegrafar. Basicamente, uma máquina de escrever com uma folha de papel contínuo, um rolo de papel, de formulário contínuo, como a gente chamava antigamente, e que ficava ligada ao sistema telefônico por cabos. Esse foi o mesmo equipamento levado para criar uma interface com os computadores. Ou seja, uma forma do ser humano interagir com a máquina. Então, a pessoa digitava um texto, esse texto era passado carácter por carácter, via cabo, para o computador, e o conjunto desses caracteres, os pacotes de caracteres, eram trabalhados, processados na máquina, e devolvidos para esse terminal, também na forma de sequências de caracteres, e que produziam uma impressão na folha de papel. Então, é daí que vem essa ideia de que os dados transitam na forma de fluxos de texto. Porque os símbolos utilizados para controlar a impressora, então, para sinalizar algo para o computador, todos esses outros símbolos, também eram caracteres, também chamados de caracteres de controle, caracteres de comando, enfim. E nós temos isso até hoje na nossa tabela ASCII. Se eu vier aqui no terminal e fizer MAN ASCII, eu tenho uma noção dessa tabela de caracteres, e vocês vão ver que tem 128 caracteres, e esses 128 caracteres, nem todos são aqui, letras, aqui, desse lado, maiúsculas e minúsculas, aqui, os números, está vendo? Alguns símbolos gráficos, como pontuação, sinal de mais, menos, sinais matemáticos, enfim, isso tudo é caractere. Mas se você olhar aqui, por exemplo, EC, ciente, esse é um dos tipos de sinais que precisavam ser mandados ou respondidos por uma das pontas dos equipamentos para dizer, olha, mensagem recebida, né, Bell para tocar a campainha, temos outro aqui, até quebra de linha em algum lugar por aqui, tem o retorno do carro, tudo isso era caractere e continua sendo. Aqui, quebra de linha, LF, Line Feed, contra barra N, nova linha, e acho que mais adianta o CR em algum lugar aqui, CR, retorno de carro, FF para girar o formulário na impressora desse terminal, enfim, tudo isso permanece até hoje. Então, quando a gente fala em fluxo de caractere, a gente está falando disso. Evidentemente, a gente hoje em dia, toda essa parte já está abstraída, ou seja, são complexidades que foram removidas do nosso dia a dia, do nosso uso diário, do computador, do terminal, e a gente não precisa mais pensar nessas coisas, só em momentos muito específicos, então é bom saber que existe, para que quando esses momentos específicos chegarem, a gente saber onde pesquisar. Mas, enfim, a gente está falando de vários mecanismos que são totalmente baseados no fluxo de caracteres. Então, a própria avaliação de uma expressão regular, como nós veremos, é feita a caractere a caractere do início ao fim de um texto. E que a gente pode chamar esse texto, já que ele pode conter coisas que não são texto, por exemplo, você pegou um ID dentro de um arquivo, então é um número lá todo louco, uma hash, qualquer coisa assim, e você, não dá para chamar aquilo exatamente de texto, mas é texto, é um fluxo de texto. É uma sequência de caracteres e a gente pode chamar simplesmente de string. String é isso, então é uma cadeia de caracteres ou fluxo de caracteres. Eu prefiro o fluxo porque diz respeito também à forma como a gente vai usar no shell. Porque da mesma forma que a ideia dos caracteres vindo um depois do outro ou indo um depois do outro, essa troca, a entrada padrão era justamente o cabo, vamos dizer assim, ou a estrutura que passava aquilo que era digitado no terminal para o computador. A saída padrão era justamente o cabo que levava a resposta do computador para esse terminal e a saída de erros também. E por que que isso é importante? Muitas vezes, e a maioria dos nossos exemplos aqui, serão utilizando justamente a entrada padrão e a saída padrão para verificar os dados que casam com a expressão regular ou as outras formas de expressão de padrão que nós vamos utilizar ao longo do curso. Muitos desses exemplos serão em cima de fluxos de dados. Então, só para fechar esse slide, eu quero dizer uma frase do cara que inventou isso que eu acabei de dizer dessa troca de dados entre programas pelo terminal que é o que a gente chama de mecanismo do pipe. O pipe é justamente quando você pega a saída padrão de um processo de um comando manda para a entrada padrão de outro processo ou comando. Então, o pipe, esse mecanismo foi criado por Doug McRoy não foi inventado por ele. Na verdade, ele implementou uma ideia que era bastante antiga. E dele também é essa frase que é uma das máximas da filosofia Unix. Escrevo programas que manipulem fluxos de texto pois esta é uma interface universal. É universal porque tudo aqui no GNU, no Unix, no Mac, em termos de Shell, é claro, todos esses sistemas trabalham trocando dados no nível do Shell na forma de texto. Então, é fundamental se você quer filtrar esse tipo de dado que você conheça as linguagens que são utilizadas para poder expressar o padrão de texto que a gente quer dentro dessa bagunça toda, desse monte de dados que pode ser um arquivo, pode ser a saída de um comando, enfim, está certo? E aí,